Música Hoje nós estamos iniciando o circuito de superágua pelo Brasil, iniciando com Londrina, um evento que já é muito tradicional na região, é o nono ano, temos muitos agricultores já no primeiro dia e nós temos até sexta-feira. Tenho certeza que nós vamos ter muito mais público chegando todos os dias. Música Bem organizados, os estandes todos muito bem claros, totalmente autoexplicativo na questão que a gente busca entender. Música Aqui no Superagro são 24 hectares de oportunidades para o agricultor. Oportunidade de conhecimento, oportunidade de estar em contato com as principais tecnologias e profissionais do ramo, né? Oportunidade de fazer um ótimo negócio para a próxima safra e, consequentemente, produzir resultados extraordinários. Música Hoje em dia a tecnologia a gente tem que estar acompanhando, né? E abre muito a mente da gente, né? Para várias coisas que já tem e coisas que estão vindo aí de novidade, né? Nós estamos com uma proposta de troca muito interessante. Apesar da baixa do preço da soja, a nossa proposta continua muito interessante. Todos os agricultores que estão sentando com a gente estão fechando o negócio e saindo muito satisfeitos. Música A nossa programação, no período da manhã, é voltada para as palestras técnicas em todos os campos demonstrativos espalhados aqui pela feira. E no período da tarde, o produtor tem a oportunidade de visitar os mais de 60 expositores presentes aqui. Música Você tem que mudar. Está evoluindo as coisas e você tem que acompanhar, porque se você ficar parado no tempo, o tempo passa e fica para trás daí. Música Hoje é só o primeiro dia do Superágua Londrina. Tenho certeza que quem passar por aqui vai aumentar muito o conhecimento técnico e fazer bons negócios. Vem para cá. Até sexta-feira estaremos aqui aguardando vocês. Música 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 Música